Olá pessoal bem-vindos ao canal e nesse vídeo estaremos discorrendo um pouco sobre os arquivos .bat ok esses arquivos aí em lote do windows que são tão úteis quando nós precisamos fazer alguma executar algum programa ou alguma aplicação no windows é de maneira prática e mais rápida caso os arquivos .bat eles vão encontrar aplicabilidade aqui dentro da nossa multijogos da seguinte maneira vamos abrir aqui os preferências configuration nós vamos aqui na opção bat files na aba scan então encontraremos aqui a extensão .bat se ela não estiver aqui a gente vai estar colocando ok dando um espaço dando uma vírgula para separar a sentença espaço .bat se não estiver aí vocês coloquem da maneira que vocês estão vendo aqui no vídeo ok no caso já está tudo certo a gente mantém assim mesmo e para que vai estar servindo aí os arquivos .bat dentro do nosso da nossa multijogos para aquelas pessoas que estiverem é pensando em fazer uma multijogos apenas por lazer dentro do computador não vai estar tendo muita serventia esse tipo de procedimento aqui esse aqui é mais para aquelas pessoas que estão fazendo pretendendo colocar no gabinete é justamente porque quando formos colocar aí esse sistema todo para estar rodando em sistema primário né por cima do windows né nós vamos estar colocando os windows colocando windows em segundo plano né e colocando aqui a nossa multijogos né para estar no boot primário da nossa máquina né esse não é o o foco do vídeo o foco do vídeo é só aqui os arquivos .bat entendeu é para estar fazendo o que para estar desligando a nossa multijogos ou até reiniciando ela né e também no caso para estar abrindo alguns tipos de aplicativos para estar fazendo manutenção aí caso ocorra algum erro algum alguma necessidade aí de reparo dentro do windows né quando a multijogos já tiver pronta então esses arquivos aqui vão vir bem a calhar ok para produzirmos aí para produzirmos aí um arquivo dessa natureza nós vamos aqui até o bloco de notas nós vamos aqui agora é construir um arquivo .bat pessoal para estar desligando aí a nossa multijogos ok é vamos estar colocando aí aqui então arroba eco espaço off enter aí estaremos colocando assim a seguinte sentença chute down espaço aí agora é importante traço s que é a sentença para desligar espaço traço t de tempo ok pessoal e aí digitaremos aqui 5 ok então aqui nós colocamos para indicamos para o para o windows aqui chute down né desligar o sistema no tempo de 5 segundos ok é que nós vamos fazer agora vamos vir arquivo salvar como aí nós vamos dar aqui é o nome que nós desejarmos aí vou colocar desligar o sistema aí aqui é importante que nós coloquemos a extensão tá ponto bate ok é vamos salvar vamos estar fechando aqui nós vamos notar que criou-se agora um ícone aqui de configuração tá do sistema tá aqui que a gente vai fazer aqui eu vou dar um um ctrl x aqui vou recortar e vou seguir aqui até a pasta dos emuladores na pasta que se encontram aí os seus pcs diretos né numa outra videoaula que eu fiz abordando a pasta da bat files é eu expliquei sobre isso tá se vocês não tiverem uma pasta dessa natureza vocês criem aí tá e colem aqui aí importante é que agora né temos aqui né o ponto bate vamos ligar aqui ó a opção força rescan of media folder quando nós abrimos o sistema o sistema esta esta esse arquivo ponto bate para desligar a multijogos vai estar eleito ok essa aqui é uma das formas de estar fazendo aí para desligar é a multijogos a outra forma é nós transformarmos este arquivo bate no executável ok no exe é clicando é windows r tá ok ou vindo aqui na barra de procura e vamos clicar aqui e express aí encontramos aqui tá o e express e aqui dentro do e express nós estaremos transformando aí o nosso é o nosso é o nosso arquivo bate tá ok pessoal em um arquivo executável ok eu não vou tá fazendo isso aqui eu vou tá fazendo isso aqui numa outra videoaula para não tá aí alongando aí é o vídeo eu faço aqui numa aula separado ok só para para esse esse tópico vou fechar aqui aqui é para vocês terem conhecimento de causa ok é numa outra videoaula eu abordo a construção do executável é porque aí diferentemente do bate file ele vai estar sendo é possibilitado ser colocado aqui dentro de uma entrada de executável então ao invés de você ter um emulador você vai ter um sistema para desligar a multijogos ok mas desta forma que nós vamos criar aqui é que é o foco do nosso do nosso videoaula vamos abrir agora aqui a nossa multijogos vamos abrir o maximus arcade para verificarmos lá se ocorreu tudo certo essa skin em particular também estará para download aí tá no canal vamos eleger aqui pronto pessoal olha aqui ó king of fighter versus street briga de rua desligar sistema se eu clicar aqui ele vai desligar aqui o meu sistema sem eu precisar tá é saindo da multijogos para isso ok é um sistema prático né é bem 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 viável para quem tá vai colocar isso aqui no gabinete lembrando aqui que para efeito aqui das screenshots é só vocês irem até a pasta snap criarem dentro da da pasta de vocês né uma pasta snap e colocarem lá a pasta o arquivo de screenshots sendo uma imagem jpeg png com o mesmo nome aí tá pessoal do do arquivo ponto bate de vocês ok é por enquanto é só isso mesmo espero que tenha ajudado alguma dúvida deixe aí nos comentários ok e repetindo aí é favoritem o vídeo aí e se inscrevam no canal pessoal para dar uma força aí para esse projeto aí que acredito que muita gente deve tá compartilhando aí da nossa mesma paixão aí que é os retro games aí e os games ok um abraço para vocês e até a próxima falou pessoal e aí